Não Tu aceita botar ali daquele outro lado? Eu só continuo na minha vida Eu ainda perdi a minha vida Eu acho que é muito grande Eu não sei que é muito grande Eu acho que é muito grande Eu não sei, eu vou pegar aqui Eu tenho uma olhada Eu tenho que fazer agora Eu estou a antechir Eu tenho um caderno Boa noite. 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 Boa noite.